E aí, galerinha! Quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri. Vim trazer pra vocês aqui esse Last Stain of the Math. Aqui pra vocês é da Cundi Artes Games, tá? Que é a desenvolvedora aí. E a produtora é a Hormor Games Studio. Então é um jogo pra Xbox aí, PC. Tô jogando a versão de PC, tá? E vai ser lançado dia 1º de novembro. É um jogo de sobrevivência e de zumbi. Eu achei um jogo bem legal, bem interessante. Espero que vocês gostem e curtam aí. Ainda não tem tradução em português ainda, tá galerinha? Gente, vai ver se vê alguma coisa? Você é scoffado por duas primeiras pal $50. Deixa eu ver se matar ali! Da carroку Hold World! É esse aqui. É esse aqui. Ok, então estamos aqui na busca de recursos, galerinha. Estou jogando em Full HD, tá, galerinha? Uau, de cara você já vê que o jogo está com um gráfico muito bom. Muito bom mesmo, tá, vamos lá, como falei, é um jogo de sobrevivência, tá, galera? Então, você vai ter que sobreviver, você pode, é, você pode craftar, você pode upar, tá, e olha, olha só, e olha, olha só, vamos lá, olha só, olha, olha só, olha só, Ok. Pra cavar? Não. Então... Esquivar. Beleza. Vamos carregar. Vamos carregar. Entendeu? Então... Você tá sofrendo grande dano, tá bom? Vamos... Ainda nós não temos menu ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meio zumbi demais. Vamos lá. Tá um novo começo. Fazer parte do Street. A cada morte a gente pode ter um colono, né? Seriam os voluntários aí. Vamos lá. Um novo começo. É bem legal a fogueirinha. O grafo tá bem bonito. Vamos lá. Vamos lá. O que tem? Parece que é um memorial, né? Vamos ver aqui. learntou... Que é isso? Ok... a história do rádio, conversar com o Trinity, com o Trinity, deixa eu ver aqui, ah ok ok, vamos soltar com o Trinity e aí e aí o que eu entendi aqui é existe pontos de ou bases né as bases aqui essas bases ervas aí estações que tem um antiviral então a gente sofre de infecção opa mesa de grafetar mesmo é legal olha que legal olha que massa ela tirando a mochila eu vi isso no metrô êxedos bem legal gostei olha quem é esse tu ahhh barmeiro olha está bem desenhado hein olha aí vamos lá beleza tem um tempo para você carregar mas dá para adiantar tá ele me deu a chave do carro então vamos lá ok tá preciso arrumar combustível beleza beleza tem arma vamos lá a gente já terminou terminou tá temos armas temos aprimoramento arma fogchete bateria tem bastante coisa mutação e mapa caiu vindo aqui tem 1 a gente já apareceu cool mas né Vamos ver se temos alguma coisa aqui. Não. Tijolo. Filtro. Vamos lá. Vamos ver se está lá. Rafa. Missão 9mm. Hum... Deixa eu ir por aqui primeiro. Quero dar uma exploradinha. Está bem detalhado em. Para uma demo. Espera aí. Deixa eu ver mais coisa aqui. Antiviral. Ok. Entendi. Então são essas estações aqui. Que tem cinto viral. Vamos para cá. Garrafa plástica. Garrafa plástica. Não. Está bom. Será que dá para ir nos vasinhos? Não. Opa. O vazio. Não. Uma coisa aqui. Não. É. Agora aqui. Isto. Panterna. Carregar. Faca. Fogueira. Beleza. Não tem nada? Podemos bater e chutar. Boa. Poder estirar. Sobre um pedaço. Legal pegar nas costas. Hãããããã. Aqui dá para grafitar. Tem plástico. Não dá não? É, não dá. Não dá para interagir. Dá para quebrar? Ah, dá para quebrar. Hum, ator. Legal, gostei. Acho que é só, não tem mais nada para explorar aqui não. Tá, será que dá para voltar? É, não dá para voltar. Acabecou. Estação de... Gasolina. Minha... Ok, foco. Tá, tem dois pontos da redação mesmo. Tem que ter alguma coisa ali. Tá, tá. Opa. Tem dois pontos lá. Tem dois pontos lá. Tem dois pontos lá. Ah, doido. Ó, tem que ir para mim. É criança, parece. É criança. É criança. É criança. É criança. Ó. Ó. Infecção e mutação. Reduz o sangue. Usa o antiviral para parar a infecção. Não morre. Ok. Da rádio comunicação. Então é o rádio que faz o pedindo. Essa aqui parece ser melhor, né? Dá para equipar? Dá para equipar duas? Duas? Hum. Tá. Ah, tem devolvabilidade também. Então elas quebram. Tem que estar esperto com isso então. Então. Então tem dois negócios de rádio ali. Deve ser dois pontos eu acho. Preciso de dez. Ok. Ok. Vamos carregar. Beleza. Tá bom carregar isso aqui também. Morreu? Morreu. Ok. Ok. Ok, bro. Vamos skip. Tô ficando aqui. Tão boa. Tá pra falar não, né? Precisa usar um antiviral? Mas tem que segurar aqui. Foto imenso. Peinado? Não tem nada aqui. Prevista. Plástico. Outra arma. Sinalizador, né? Na verdade. Eu não vou abrir essa porta que tá lotada de jumbis. Prevista. Tá, vamos ver se dá pra craftar alguma coisa. Tem álcool. Opa. Qual que é o molotov, hein? Espera aí. Beleza. Plástico. Não. Bom. Então, molotov. Vamos... Equipar. Tá. Hum... Isso é cor, hein? Curando bastante. Aqui tá cheia. Não. Não. É, ó. Isso é cor, hein? Beleza, morreu. Está para cá? Não. Ali está cheio. Estou mais dano. Nascer. Vamos para o local de ar. E não tem munição? Opa! Tá vindo? Ah, não tem munição? Tem sete. Beleza. Beleza. Vamos fechar essa porra. Ah, esse é pra pular. Vixe, já me viu. Já me viu, né? Não tava sem não, tava sem. Ele é bem roubado. Minha sobre o Link. Dá uma coisa aqui. Não. Bom, vamos lá. Tô vendo que fica na mão atrás, vai. Cargar de novo. Beleza. Coisa pra cá. Coisa pra cá. Paca. Vazio. Nada. Vazio. Vazio. Tem matado pra cá, será? Não. Ah, eu acho que... Não. Tá, eu tenho... Não. Não acerto. Adesivo. E plástico. Tá, blow de supressor. Não. 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 Tá, vamos ver esse supressor aqui. Tá, eu tenho essa arma, 45. Cargo 45. Cargo 45. 9 meninos, então eu tenho 28 balas. 45 eu não tenho... Só 7. Ah. Ah, que eu posso colocar. Ah, que eu posso colocar. Bom, o que tem mais dança aqui. Ah, beleza. Beleza. Essa aqui é de... Cargo 48. Beleza. Cargo 48. Cargo 48. Cargo 48. Cargo 48. Não, o que é só carrega. Nível 2... Deixa eu pegar uma esteirinha... Será que eu vou inserir para matar? Opa, mutação. Ah, eu sofri intenção. Frenzy. Bolo. Vitamina. Vamos ver esse aqui. Boa. Vrk. Nossa. 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 Cadê minha cura? Derretei, né? Beleza. Encorei. Vamos dar mais uma cura? Ok. Vou ter molas todas. Já tem quatro cores para o cenário. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Deixa o coco ter molado fora, né? Beleza. Esse ambulância tem alguma coisa? Não tem. Água. Água limpa. Marreta. Ok. Posso sofrer mais uma mutação. Resistência. Beleza. Ainda faltam mais dois lugares. Ok. Ixi, tem aqui o gordão, né? Madeira. Uhum. 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 Ugh. Uhum. Ah! Urma. Estou muito gracioso ali, deve ter alguma coisa ali, por que? Carnice! Estou bem infectado, hein? Madeira! Ah, combustível! Tá, deixa eu me curar! Mais uma cura! Beleza! Ixi! A corrigou toda! Ah, não deve ter nada importante! Não dá batalhar? É, parece que não dá! Ah, tem fogueira ali? Hum... Mais uma mutação! Quaseiro! Quaseiro! Não dá para caçar isso aqui! Não dá para caçar isso aqui! Ah, ela puro! Bondagem. Beleza. Joga por. Fazer bondagem. Beleza. Cura. Fez bastante cura. Parece que eu estou cheio, né? Tinha uma fogueira ali. Vou colocar o fio aqui. Tá. Deixou. Apoio. Carregar. Dois. Tinha. Tempa. 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 Hum, o que fala que é aqui? Acho que já deu pra... Não, ficou 53 de peso. Vamos jogar isso aqui fora. Beleza. Comida não. Beleza. Certo, volta. E aí, nova volta. E aí, nova volta. Certo. Obrigado. Tem um monte a virar. Tem nada aqui. Nada aqui. Opa, tem sim. Ixi, aqui tá cheio, hein? Tem uns caralho. E ali tá cheio, hein? Vou botar pra que tem mola à toa. Opa! Filho da mãe, vem correndo. Vou procurar. Tá, vamos. Oh, tristeza, hein? Bateria. Beleza. Beleza. Machado. Opa! Uma doze. Parece que eu tô cheio. Vou procurar. Vou procurar. A marreta. Tapa fora. Tapa de água. Não. Tapa de água. Tapa de água. Trafitar. Tapa de água. Vou jogar fora da madeira. Beleza. Missão. Bateria Beleza Evolui Sangue, movimento, estamina Ah, pra arrombar a porta Tá, vamos pegar Sangue Estamina tá de boa Durabilidade Dano Empurrão Mistura, pistola Tempo de carregar Localizador A mutação Aumenta a capacidade Isso é bom, hein Mas tem muita Combustível Hum Com esse combustível Vamos colocar Esse aqui Estamina Também Esse tipo de movimento Beleza Só pelo rádio Dá pra gente fazer os update Ladeira Ladeira Faca Madeira Madeira Boa, uma só Duradeira Tem nada Nada Tá o rádio Tem mais Outras coisas Tem mais Tem mais Tem mais Ele tá cheio Ele tá cheio Ixi, mais uma mutação Tem mais Então falta pouco Para mim morrer O Isso É Isso O É 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 Ok, o que você vende? Explosivo, adesivo... Eu tenho grana pra isso? Eu nem sei se eu tenho... Tá, aqui posso vender... Beleza... Vende, vende... É, mas o dano é pouco... Vende, vende, vende... Dá pra comprar aqui... Vamos em cartuches... Isso é bom... É, não tem... Ok... Beleza... Opa, não dá pra craftar... Tá bom... Pera aí... Ok, consertei... Agora... Um... 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 Vamos... ...ar o alfa aqui. Beleza, tem dois coxar molotov. Vixi, ele tá cheio. Vixi, ele tá cheio. Vixi, ele tá cheio. Vamos lá. 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 Ok. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos lá. 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 Vou ouvir aquele saindo aqui. Falou. Até mais. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.